E é, meus amigos, vocês curtiram o último vídeo de On Fruit Simulator e cá estamos novamente, né, mano? Eu, dessa vez, já tô level 30 e eu quero ver se eu posso girar uma fruta, se eu já tenho dinheiro pra isso. E o cara que tava me ajudando não tá vindo atrás de mim, não, mas tudo bem. Eu quero ver quanto que custa pra gente poder girar uma fruta, né? Não sei se eu vou fazer isso. Custe 19 mil. Bom, eu não sei se eu faço isso porque provavelmente meu dinheiro vai servir pra outras coisas. E eu acho que a partir de agora eu já posso, ó, level 35 eu posso partir pra outro mundo. Então, assim, eu acho que eu não vou girar minha fruta. Acho que eu vou pegar level 35 e partir pra próxima ilha. Agora sim, eu posso sair da minha primeira ilha finalmente, ir pra um lugar pra poder tentar upar um pouco mais. E eu confesso que eu tô um pouco, sei lá, se eu compro uma... Será que eu compro a espada? Deixa eu tentar ver se dá pra comprar de novo. Não, quando eu tiver mais dinheiro, eu faço essas coisas. Não vou gastar meu dinheiro idiotamente, né, mano? Vou pra um outro lugar e eu vou ver de comprar um barco, né? Eu não tenho nenhum barco. Esse cara aqui, ele tá me levando pra todo lugar. Então, né? Deixa eu ver, ó. O atacante é 350, o navio é 50. Eu posso comprar esse daqui por... Por mil. Vou comprar esse, que é o que eu tenho. Eita, o cara... O cara... Ih, rapaz. Ih, eu vou tentar subir no barco dele. Ele tá me levando pros lugares no barco dele. Uh! Não! Vou subir! Será que aqui... Ah, vou sentadinho, moleque. Caramba, mano. Que barco da hora, velho. Ó. Tô sendo carregado daquele jeito, mano. Não sei nem o nome do rapaz. Deixa eu ver. É... É isso mesmo. Caramba, o cara tem 11 milhões de beris só. E tem 200 mil... É... Level 200. Tudo bem, né? Acabei de chegar aqui. Vou salvar um spawn point, né? Daqueles piques. E agora eu tenho a minha próxima missão, já que é level 30. Eita, que eu uso uma maco, mano. E aí? Serve, rapaziada. Salve, salve. Cheguei. Deixa eu ver. Aqui... Nossa. Aqui, será que... Eles têm a vida do boss, mano. Cê tá doido, velho. Aqui vai ser mil treta, mano. Mil treta, mil trutas. A gente vai conseguir derrotar ele. Nossa, eu ganhei 60 de maestria. Cara, será que aqui não tem nada pra comprar? Tipo, sei lá, um haki. Alguma coisa. Mano, tem é nada, velho. Pera, só tem o rei gorila lá em cima. Acho que era melhor eu ter ficado lá naquela ilha. Naquela ilha lá, pelo menos, tinha haki. E tinha fruta, né, mano? Podia comprar a fruta. Caramba, mas tem bastante gorila aqui. Acho que a gente vai ficar bastante tempo nessa ilha. Meu amigo. Deixa eu ver pra cá. Tem alguma coisa? Pô, deve ter alguma coisa secreta aqui. Tem alguém lá em cima. Pera, aquilo lá é um NPC secreto? Eu acho que não, mano. Acho que literalmente eu me lasquei nessa ilha. É, acho que talvez aquele NPC lá não era tão inútil, tá? O pessoal tá falando que tem o guepo aqui. Mano, é engraçado que eu tô falando com os caras aqui, tipo, que são gringos, né, mano? Então, ó, já vou comprar aqui o Skyjump, né? O guepo. Deixa eu ver. 25k de beri. Ai, foi todo o meu dinheiro. Mas, ó, pelo menos agora eu posso sair pulando igual um maluco, velho, ó. Nossa senhora, ó. Coisa boa, hein, mano? Nossa, agora pra me locomover vai ser bem mais fácil. E outra coisa também. Eu tava fazendo a ilha errado, cara. Nossa senhora, o que foi isso? E agora, tipo, mano, a vida é outra, né? Vamos continuar upando o nosso atum. O maluco endoideceu. Tá mandando eu vir aqui enfrentar a Seabiste, mano. Eu vou ficar aqui soltando ataque nela, velho. Nossa senhora. Mano, olha isso. Meu Deus, eu vou ficar morrendo aqui, velho. O cara tá querendo usar da minha boa vontade, mano. Ah, ele tá falando pra mim usar skill de longa distância. Eu não tenho, não. Ai! Eu só tenho isso. Será que é isso? Ih, rapaz. Vamos ver o que vai dar. Olha só. Ele tá com 31... Nossa, ele vai morrer. Faleceu. E eu ganhei alguma coisa? Ganhei pra nada. Eu vim aqui e foi à toa. Aff, ele me trouxe aqui pra nada, mano. Triste estou. Triste estou. Eu mal posso evitar. Não posso fazer nada. Caramba. E a fruta vai subir. Nossa, vai ficando mais cara conforme, né? Cara, eu vou tentar comprar uma outra espada dessa, mano. Vou ver o que vai acontecer. Ah, tá. Eu não posso comprar. Bom, pelo menos foi respondida a minha pergunta. Já tô level 37? A tristeza, né? Eu não sei se isso realmente era pra acontecer, mas eu acabei de encontrar uma Devil Fruit, né, mano? E eu vou simplesmente guardar ela. Eu não sabia que dava pra guardar, mas eu vou guardar. E eu peguei uma Mera Mera, mano. Eu não sei se ela é a melhor fruta, mas eu encontrei ela literalmente jogada aqui. Eu tava andando pelo mapa. Eu já tô atualmente level 75. E eu acabei encontrando ela por aqui, tipo, perdidona, tá ligado? E outra coisa que é legal, que dá pra gente já fazer, aqui tem uma espada pra comprar. Então eu já vou comprar, ela custa 50k de beris. E a gente tem mais uma espada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, já é uma Dual Katana, mano. Nice demais. No lugar da minha outra espada. O legal é que quando a gente pega as coisas, a gente perde a maestria dela, né? Que no caso seria o domínio. Mas, ó, dessa daqui a gente já tem duas habilidades. Que daria pra gente poder ver aí como é que funciona. Eu queria dar uma olhada aqui pra ver se tem, tipo, se alguma dessas casas tem alguma passagem secreta. Porque eu tenho que ficar de olho que o jogo tem dessas paradas, tá ligado? Outra coisa também é que eu tô tentando desbloquear, né, a maestria aqui da minha fruta. Eu já tô atualmente, né, com a minha Sandy. Falaram que ela era a melhor fruta do jogo, não sei. Mas eu já tenho o voo de areia, que é muito da hora, mano. Eu, rapaz, eu não consigo mostrar aqui pra vocês, mas, ó, eu perco as pernas ali. E eu tenho o tornado e o espinho de areia, que são duas habilidades muito boas. Deixa eu só pegar uma missão aqui pra gente ir atrás. Deixa eu ver o que eu tenho que derrotar. Eu tenho que derrotar palhaços. Onde tem palhaços? Será que são esses daqui? É esse daqui, ó. Então, eu acho que pelo fato de eu ser loguia, eu não tô mudando. Ou pelo fato de eu ter upado minha defesa, né? Eu upei minha defesa aqui pra caramba. Mas, ó, eu tenho essas habilidades aqui da própria Sandy, que são muito boas, ó. Mano, não consegui derrotar? Quanto de vida? Ah, é que eles têm bastante vida. Mas a gente já pode derrotar os palhaços, mano. O que eu vou fazer aqui é upar a minha espada. Upar um pouquinho, porque eu quero ver esses 25 de maestria, né, mano? Eu não upei nada, tá ligado? Eu simplesmente ignorei a espada, né, depois. E, cara, tá muito fraco. E eu upei bastante, né, a fruta, como vocês podem ver. E pra eu pegar a próxima maestria, já é um pouquinho mais... Eu confesso que eu tô um pouco receoso, né, de acabar gastando um pouco de Robux aqui, né? Porque depois eu acabo que não volto pra cá depois, mano, e o Robux fica aqui parado, né? Então, assim, tô na dúvida se eu realmente devo gastar ou não. Bom, se vocês acharem que eu devo comprar alguma coisa de Robux aqui, mano, Comenta aí. Cara, com a fruta, eu derroto isso aqui muito de boa, mas eu preciso derrotar com a espada, né? Eu preciso ganhar uns pontos em espada aí. Então, vamos deixar aqui. Ver se eu pelo menos consigo pegar 25 de maestria pra ter as duas habilidades. Olha só, não é que eu desbloqueei a próxima habilidade? Eita! Tá, não entendi muito bem o que ela faz, mas desbloqueei, mano. Vamos ver aqui de novo. Se eu se... É tipo um dash, dá 68 de dano. Ué, não é tanto dano assim, não. Confesso que ficar na minha fruta aqui tá dando bem mais dano, mano. Se eu ficar só aqui na areia... Eu upo bem mais rápido, mano. Olha, tipo... O combo da areia é, tipo, sem dúvidas, bem mais forte. Tipo, eu realmente não sei se a areia é a melhor fruta, né? Mas eu sei que eu tô com ela aqui. E, cara, doideira demais, mano. Tipo, eu aprendi muito de boa. Eu quero muito tirar PVP nisso daqui, porque eu acho que deve ser muito doido. Mas, mano, a gente continua upando, né? Esse jogo até... Pera aí, o que tem ali em cima que eu não consigo ler? Tem alguma coisa ali em cima. Mas, cara, esse jogo é sensacional, mano. É tudo de bom, tudo de bonito. E, cara, eu confesso que eu tô realmente gostando bastante. Eu gosto muito da temática do simulador, né? E ele tem uma questão um pouco diferente, né? Mas, enfim, a gente vai continuar upando aqui. Até a gente, pelo menos, conseguir desbloquear toda a nossa Sandy. Bom, vamos embora que, né? Tá quase aí. Eu saí pra explorar outras ilhas e eu acabei encontrando outra Gomu Gomu. Só que Gomu Gomu não. Na verdade, eu encontrei outra Mera Mera. E eu sei que ela é uma Mera porque eu não consigo armazenar. Então, tipo assim, a gente já entende que é ela, né? Se eu equipar aqui, ó, e tentar guardar... A gente pegar e ver, ó... As duas são as mesmas. Então, uma eu consigo armazenar e a outra não. Ou eu dropo ela no chão ou eu como. Então, assim, né, mano? Não sei o que eu faço da vida, né? Não sei o que eu faço da vida. Eu poderia chamar alguém aqui que... Ou eu poderia lançar pra alguém que tá lá no começo, né? Eu vou fazer isso, mano. Vou fazer a boa. Encontrei no chão, cara. Eu vou fortalecer o pessoal aí. E eu não comprei nenhum barco porque as coisas aqui com Beli é meio cara. Tipo, eu posso comprar um barco bom, que seria o Strike, né? Mas ele custa 350 mil. Eu tô juntando dinheiro pra poder comprar outras coisas, então, né? E eu confesso que eu sou bem leigo aqui no jogo. Tem até essa parte aqui, ó. Entre no grupo, compre... Enfim, não entendi muito bem como é que funciona isso aqui. Mas tem essa ilha no meio, né? Eu entrei no grupo. Mas não sei se eu tenho que relogar, se vai acontecer alguma coisa. Mas tudo bem, né? Não vamos se abalar por causa disso, não. Então eu saí pra dar uma explorada, que nem eu falei pra vocês. Olhar aí algumas coisas ali e tal. E eu acho que eu vou lá agora na primeira ilha. Deixa eu ver se é essa daqui, não. Aquela ali é do Mamako. Eu acho que é essa daqui, a primeira ilha. E eu vou lançar essa fruta de presente pra quem tiver ali. Vou pegar, tipo, um cara bem level baixo mesmo e vou acabar lançando pra ele. Acho que vai ser da hora, mano. Acho que a pessoa ficaria feliz. E... Deixa eu ver. É aqui mesmo? É, exatamente, mano. Eu vou pegar e vou dropar essa fruta aqui pra alguém, mano. Eu encontrei, tipo, duas frutas dropadas no chão. Então, né, mano... Ó, quer ver? Quer ver? Eu vou lançar pro cara aqui, ó. Ó. Ei! Ei, parcinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a fruta aí. Pega a fruta. Ô, parcinha. Pega a fruta aqui, ó. Deixa eu ver quem é que falou. Alguém me regala. Deixa eu ver se é ele. Ahn... Cadê? Tinha um cara pedindo. Deixa eu ver que level ele é. Eu acho que ele nem tá mais aqui, mano. Ele já vazou. Tá. O cara ali que eu tentei lançar a fruta, ele não quis não, mano. Deixa eu ver se eu encontro outra pessoa interessada em alma fruta. O cara tava ali, não quis. Dropei pra ele, não quis. Tem, aparentemente, tem cara lutando aqui pra cima. Ó, tem esses dois aqui. Deixa eu tentar oferecer lá. Chega aí, rapaziada. Ó, eu acho que eles tão junto, mano. Então, o Goku e o Vegeta, ó. Vou dropar aqui, hein. Vou dropar aqui, ó. Toma. Dropei. Será que alguém vai pegar? Dropei. O cara pegou ali, ó. Será que ele vai falar alguma coisa? Mano, é o Vegeta e o Goku, mano. Ó, o cara não vai comer a fruta? Come aí. Eu não sei se é boa. Ele, aparentemente, tá com uma fruta que deixa invisível. Então, né, daqueles piques. Bom, acho que ele comeu. Pera. Comeu ou não comeu? Eu acho que comeu. Bom, comeu, caramba. Essas coisas é dele. Eu tenho quase 100% de certeza. Bom, pelo menos eu fiz uma boa ação aí, né. Já que eu ia jogar fora, nunca pensava fazer isso, né, mano. Tipo, era melhor doar pra alguém que, tipo, tava precisando ali. E olha, eu também consegui ela, tipo, do nada. Eu nem sei quais são os ranks de fruta e quais frutas tem aqui. Mas eu acho que é melhor eu voltar pra lá onde eu tava e continuar upando. Eu não sei.